Olá, meu nome é Tamara, eu sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som, PPG da UFSCar. Eu pesquiso a recepção da atriz Louise Brooks no Brasil, sobre a orientação dos professores Josete Mozani e Carlos Roberta de Souza. A Louise Brooks foi uma atriz estadunidense que vivia sob o contrato da Paramon e ela fazia parte do Star System, um sistema de estrelas estadunidense, desse período de cinema silencioso. Os filmes dela, os principais, datam da segunda metade da década de 1920, que é o meu recorte, é o recorte temporal da minha pesquisa. A escolha de Louise Brooks como objeto deriva inicialmente de uma curiosidade minha sobre como a sociedade recebeu uma mulher como o Louise, um gênio transgressor, e que está presente não só nos personagens dela, mas também nas narrativas, em torno da breve e conturbada carreira que ela teve. A Louise, ela é quase exclusivamente conhecida por uma única personagem, a Lulu, no filme A Caixa de Pandora, que ela foi dirigida por Publish em 1929, na Alemanha. Inclusive, esse é o filme do meu projeto inicial, do mestrado, quando eu entrei. Mas numa pesquisa que eu fiz na Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional, eu descobri que não só A Caixa de Pandora, mas o outro filme que ela fez com o Publish também, Diário de A Garota Perdida, é que os dois, eles não foram exibidos no Brasil, não tem nenhum vestígio de distribuição dos filmes no Brasil. A Caixa de Pandora é citada em uma matéria ou outra, mas nada sobre exibição mesmo, na sala de fato, uma estreia. E eu fiquei muito curiosa sobre isso, que os filmes pelos quais ela é mais conhecida não foram assistidos na época aqui. E pesquisando mais uma extensa pesquisa na Biblioteca, eu pude perceber que a Louise era uma das principais atrizes hollywoodianas aqui no Brasil, uma das preferidas do público brasileiro. E, inclusive, ela era idolatrada por outros filmes, que hoje são considerados esquecidos ou até perdidos, mesmo considerados perdidos. E isso me intrigou bastante, por isso que eu mudei meu projeto. Esses filmes dela que fizeram sucesso no Brasil na época, na época de 20, eram filmes do contrato ainda dela com a Paramount, antes de ela se rebelar contra o sistema e ir para a Europa fazer três filmes. Ela fez dois filmes com o Publish e um filme na França. Então, ela não gostava de viver sob a pressão do Star System, e ela se rebelou, foi para a Europa e quando voltou ela foi punida. Ela não foi mais aceita por nenhum estúdio, ela não conseguia trabalho, a história dela é pesada. Então, a vida profissional da Louise Brooks é um exemplo muito claro do modus operandi patriarcal, onde a mulher é, ao mesmo tempo, celebrada por ser propagadora da modernidade e punida pela subversão. As mulheres foram as grandes protagonistas do processo de modernização, usados como escopo da difusão do consumo, no virado do século, século XIX e século XX. Mas, numa relação paradoxal, elas também foram as mais julgadas julgadas por efetivarem a modernidade em suas personalidades. O que isso conclui na leitura dos periódicos, nas inúmeras críticas das mulheres modernas, as ditas mulheres modernas, a mulher podia ser usada para vender o ideal de modernidade, mas não praticada de fato. Então, eu faço uma análise da cultura brasileira da Primeira República, em especial as duas principais cidades, claro, Rio de Janeiro e São Paulo, que são cidades em processo mais efetivo de modernização, que a gente pode afirmar a presença mesmo no cinema, num território grande, com redes de sociabilidade, e como olhar muito mais direcionado para as mulheres, para entender que tipo de sociedade mesmo recebia, como foi construída essa mentalidade, os costumes, de que forma os padrões de beleza e de comportamento iam sendo alterados, de acordo com o contato com os filmes valedianos, dos quais a Louise Brooks está inserida. Então, tantas vezes que os filmes dela eram exibidos nas salas brasileiras, ou que o rosto dela era estampado na imprensa, eu acredito que toda vez que isso acontecia, era deixado no imaginário estético social, e eu quero entender que tipo de imaginário estético social era deixado na cultura brasileira, através de Louise Brooks. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti